Oi pessoal, me chamo Rodrigo Sotero, sou diretor de animação, supervisor de VFX e generalista em 3D aqui em São Paulo, Brasil. Eu queria começar agradecendo a Chaos e ao Ricardo Eloy pelo convite em participar desse evento incrível com tanta gente talentosa do mundo todo. É uma honra fazer parte desse show e poder dividir aqui com vocês um pouco da minha história. Para começar, vou mostrar aqui alguns dos meus trabalhos para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Comecei a trabalhar com 3D e animação em 1992, fazendo vinhetas para telejornais e vídeos institucionais. Nessa época, aqui no Brasil, não existia curso, tutorial, faculdade, nada do que se tem hoje. Para aprender, eu só tinha os manuais mesmo, estudando sozinho, sem ninguém para dividir conhecimento. Eu conhecia uma única pessoa que trabalhava com 3D e ele não passava informação nenhuma. Alguns anos depois, comecei a fazer também animação para publicidade, a área a qual eu fiz a maior parte dos meus trabalhos até hoje. Eu trabalhei em várias produtoras aqui de São Paulo, nessa época produzindo só o 3D. Em 97, eu passei pela Casa Blanca, Vector Zero e Croma, que eram as grandes produtoras da época e faziam os melhores comerciais. E nesse período, eu foquei na parte de composição e correção de cor, usando o Flint e Flame. E com isso, eu pude começar a oferecer um trabalho mais completo, fazendo o 3D e toda a pós-produção também. De 99 a 2003, eu trabalhei na Tratoria de Frame, um dos melhores estúdios de animação da época, aonde eu foquei na animação, produzindo nesse período de 4 anos mais de 100 comerciais, com muita animação de personagem e misturando técnicas tradicionais com o digital. Foi lá que eu tive meu primeiro contato com o Stop Motion, e fiz alguns projetos aplicando essa técnica no 3D. São trabalhos antigos, feitos 20 anos atrás, com as limitações dos softwares da época, mas que eu me orgulho de colocar no meu rio até hoje. Até que em 2006, eu abri o estúdio Fliperama, que era uma produtora de animação e pós-produção. Aonde eu segui fazendo publicidade, e também games e finalização de longas e séries pra TV. Fiz filme de tudo. Creme dental, carro, bebida, cosméticos, tênis, banco, remédio, até de pipoca. E alguns desses projetos ganharam prêmios em vários festivais de publicidade, como o Festival de Cannes, El Oro, The One Show de Nova York, Clio Awards, Wave Festival, entre outros. Eu dirigia as equipes, mas em todos os projetos eu sentava na cadeira e sempre produzia junto com todo mundo, modelando, animando e sendo o responsável pela finalização de todos os filmes. De série pra TV, eu fiz toda a cor da série do Zé do Cachão, pro canal Space, e todos os efeitos do Briggs, que era o modo de inteligência artificial da série Mundo Mistério, com o Felipe Castanhari, essa pra Netflix. Foram anos incríveis, sempre fazendo alguma coisa diferente. Em 2020, quando veio a pandemia, eu decidi fechar a produtora e montar o estúdio em casa. E nessa mesma época, comecei a ter uma demanda em produzir animação e finalização pra videoclipes. O desafio com esses projetos era sempre dar o tratamento geral da imagem. Eu recebo o material filmado e faço todos os efeitos, de 3D, extensão de cenário, às vezes compõem algum elemento em 3D que ficaria caro pra arte produzir fisicamente, tratamento de pele dos artistas, corrigir alguma coisa que saiu errado na filmagem, então muito trekking, rotoscopia, e no final, todo tratamento de cor. Alguns desses projetos vinham com até mais pressão que a publicidade, pelo tanto de fãs e seguidores que os artistas têm. Se tem um comercial que fica ruim, não vão ter milhões de fãs da marca indo ali criticando a arte. Pra ter ideia, nesse período, eu produzi pouco mais de 20 videoclipes, que hoje somam mais de 540 milhões de views, isso só no YouTube. E eram projetos que o diretor me dava 100% de liberdade criativa, pra sugerir técnica, linguagem, onde os efeitos poderiam agregar no resultado final, bem diferente da publicidade, que vem com todo o que vejo já definido pela agência. Então foram projetos muito legais de se fazer. Eu vou mostrar um pouquinho desses clipes pra vocês aqui. Por exemplo, essa cena. Eu usei modelos criados com fotogrametria, que dão um absurdo realismo pra cena. E no roteiro tinha umas cenas de um carro pendurado num guindaste, pegando fogo. E claro, na hora que já me veio com essa cena, vai ser feita com phoenix. Pra fazer o setup do fogo foi muito rápido. E o preview em GPU ajuda muito na hora de acertar o vento, pra saber pra onde que a fumaça vai. É muito útil. Otimiza demais na hora de acertar a animação. Já pra esse clipe, eu usei o render híbrido do V-Ray. Que é o render CPU mais GPU. Não eram cenas muito complexas, apesar de que tinha o cabelo do Pegasus. Mas mesmo assim, eu tive um ganho de mais ou menos uns 30% na velocidade. Do que só usando a CPU. E esse projeto aqui foi muito legal. Mais um projeto que eu usei o phoenix, mas dessa vez pra simulação de líquido. Chocolate derretendo, no caso. Dá pra ver que foram algumas tentativas, até achar a exclusividade correta. Usei muito o V-Ray Displacement, pra trazer mais detalhes pras cenas. Pro chão, pras texturas do chocolate. E videoclipe é isso. Muita composição. Volta e meia tem as cenas com fundo verde. Que a gente remove pra poder criar uma extensão do cenário. E colocar algum elemento, pra enriquecer a cena ali. Essas cenas do rio, foram um pouquinho mais trabalhosas. Porque eu tinha que remover o reflexo do croma lá atrás, no rio. Fora a aplicação de todas as árvores. E mais a cachoeira de chocolate lá no fundo. Aqui, mais algumas cenas que eu usei o phoenix, pra fazer essa cachoeira de chocolate. E aqui, as cenas externas, que são as minhas preferidas. Os tonéis, explodindo o chocolate. E pras chaminés, eu sugeri como se elas fossem bolinhas de sabão, só que feitas de chocolate. Bem melhor que a fumaça. Agora, essa fonte de chocolate, ela deu trabalho. Porque era um emissor em cima e outro embaixo. E, à medida que o de cima ia derrubando, o de baixo começava quase a transbordar. Então, foram várias tentativas, até achar uma forma ideal, pra conseguir equilibrar o que emitia em cima. Pra não transbordar embaixo. E também achar a viscosidade correta. Essa, acho que do clipe inteiro, é a minha favorita. Nesses quase 30 anos de profissão, ser um generalista me deu a oportunidade de trabalhar em todas as áreas do 3D. Como animação de personagem, fogo, explosão, simulação de líquido, cabelo, tecido, demo de produto. Enfim, muita coisa legal. E, graças a toda a evolução da Chaos, aplicada no desenvolvimento dessas ferramentas mágicas deles, que eu venho conseguindo criar e produzir muita coisa bacana. O que mais me fascina no 3D é a possibilidade de dar vida a uma ideia. Mas dar a vida mesmo, animando a história toda. Quando eu recebo um pedido pra fazer uma arte estática, sempre que eu posso, vou lá e faço uma versão minha animada. Outra coisa que gosto muito é de experimentar, testar novos plugins, novos features dos softwares, e imaginar como que aquele novo recurso vai fazer parte de um projeto. Ah, é um hobby pra mim. Por exemplo, uma das novas tecnologias que eu vejo um enorme potencial é o render em tempo real. Ainda mais raytracing em tempo real. Imagina aí, pensar que 20 anos atrás a gente não tinha nem shader direito na viewport pra acertar luz no material, levava um tempo considerável. E hoje a gente tem o Vantage ajudando absurdamente nessa questão. Eu vou mostrar pra vocês o primeiro projeto que eu usei o Vantage no meu workflow. Nesse projeto, o cliente queria transformar a primeira letra da marca num personagem. E pra isso eu criei uns controles específicos pra poder ter mais distorção da letra inteira, porque como a gente não tinha expressão facial pra poder trazer um pouco mais de riqueza, nem os membros, eu até tentei sugerir pro cliente de a gente criar pernas e braços, mas eles preferiram realmente ficar sem os membros. E é aqui que começa a brincadeira. Eu coloquei o Vantage no workflow e acho que vocês vão entender o porquê. Isso é o Vantage. A gente já tava acostumado há anos a usar o IPR, que realmente facilita a vida pra poder setar material, luz, câmera. Mas essa qualidade que o Vantage traz, em coisa de um, dois segundos, eu já tenho um look maravilhoso mostrando o bloco da câmera, profundidade de campo, aonde realmente que eu quero o foco. e eu poder ter essa atualização em tempo real e mostrando exatamente como que a cena vai ficar no final, isso não tem preço. Isso realmente acelerou todo o meu processo de produção. E pra tudo, principalmente pra setar material dos objetos. Então, por exemplo, se aqui no Max eu quiser mudar a cor desse objeto, assim como eu vejo na viewport do Max, ele já tá pronto no Vantage. E foi um projeto que eu tive que trabalhar muito com as câmeras, acertando o foco, posição, animação delas. E ter esse controle todo dentro do Vantage, pra poder acertar o foco, cor, luz, foi muito rápido. Otimizou demais a produção. E o que é legal do Vantage, é que dentro dele eu posso fazer muitos testes. Não só pra mim, como até pra apresentar pra cliente. Então, por exemplo, na cena, se eu quiser selecionar um objeto, eu clicando aqui pra ele pegar o foco, eu já consigo ter o ajuste lindo já da cena. E o que é muito legal dele é que eu tenho dentro dele uma timeline onde eu consigo criar câmeras e criar animação pra elas. Então, por exemplo, se eu pegar essa câmera, digamos que eu queira ela, clico aqui, crio uma câmera. E eu queira fazer um movimento de câmera. então, digamos que eu queira sair daqui e vir pra cá. Num plano um pouquinho mais fechado e com foco no carro. eu crio uma nova câmera, arrasto essa pra cá e na hora que eu arrasto a segunda, ele já me dá uma transição que eu seto um tempo e ele já me mostra em tempo real o resultado dessa animação. e pra fazer um preview disso daqui é estupidamente rápido. Se eu quiser renderizar essa sequência, eu vou acelerar um pouco aqui, mas aqui a gente vê que em dois minutos eu já vou ter o render finalizado. foi. Vamos ver o resultado. Claro, tá um sample baixo e realmente é pra preview, então a gente vai ver muito flickering aqui, mas pra resolução que é de 720p, tá lindo. Claro que tá travando um pouquinho por conta da captura. e eu consigo ainda atualizar. Digamos que eu mandei isso pro cliente. Ah, eu quero um pouco mais de desfoque nessa primeira cena. Eu consigo controlar pela câmera. Quero mais desfocado e dar mais destaque pra esse cubo. e eu atualizo essa cena. E a próxima cena, eu quero mais focado aqui pra eu poder ver mais o quadro, por exemplo. Atualizo essa cena e pronto. Aí é, renderizar de novo e aprovar com o cliente. e falando de new features, uma novidade do Vantage, que isso eu acabei não pegando quando eu entreguei esse trabalho, ele não existia ainda e que tá disponível nessa última versão, é a gente ler textura de arquivos IFL. se eu tivesse um projeto que é esse o caso aqui e eu tenha uma TV, um tablet e que eu preciso aplicar uma textura animada nessa tela, até a versão anterior, não era possível. agora eu consigo simplesmente habilitar o meu projeto e eu tenho essa textura animada sendo atualizada na Viewport. Outra novidade pra mim, pelo menos, nesse projeto foi o uso do Cosmos, que eu nunca tinha usado. Nele eu pude preencher minha cena com vários objetos da biblioteca e também muito rápido. Então, digamos que eu quisesse colocar esse personagem aqui, era só importar e automaticamente ele tava lá na cena. E, claro, já atualizado. ali no nosso se precisar corrigido, a gente tem ele aqui já na cena. Bom, vou mostrar pra vocês como é que ficou o resultado final. Totalmente renderizado com o Vantage. Oi, eu sou o Dávido da Warner Media e vim mostrar todo o nosso potencial. Olha só o que acontece com uma marca anunciada aqui. Se o assunto for esportes, a sua marca pode fazer parte de toda a emoção da Champions League. a gente pode fazer uma integração entre a sua marca e os nossos produtos licenciados. Ou, ela pode brilhar nas maiores premiações. Agora, imagine o seu produto virando conteúdo no Cartoon Network e sendo compartilhado pelos nossos talentos. Ou, participando da cobertura dos mais importantes eventos geeks do planeta. E olha só o marca aqui, nas maiores mídias digitais. Venha fazer parte desse ecossistema Giga. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o que eu mostrei aqui pra vocês. Se tiverem alguma dúvida, comentário ou algum projeto pra gente fazer juntos, podem entrar em contato comigo pelos links abaixo. Eu queria agradecer a equipe da TotalCAD, nossa revenda de V-Ray aqui no Brasil. Muito obrigado por todo o suporte e parceria a todos esses anos. E, mais uma vez, obrigado a toda a equipe da Chaos responsável por esse evento. E pra toda a equipe técnica que desenvolve essas ferramentas tão úteis no nosso dia a dia. Valeu! E até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.